Oi pessoal, hoje eu vou conversar com vocês sobre a anemia ferropriva e as consequências desse quadro no metabolismo energético. Em primeiro lugar tem que considerar que na anemia ferropriva existe uma falta ou uma diminuição na quantidade de ferro no organismo. Mas quem é o ferro no metabolismo? Olhar para isso antes para entender um pouquinho melhor a situação. Esse ferro aqui é absorvido no estado 2+, e não no 3+, portanto eu preciso já no intestino ter uma boa absorção da quantidade, da forma química correta do ferro. Ele desempenha o seu papel de metal de transição no organismo e isso é fundamental para reações de oxirredução. Ou seja, para transferência de elétrons entre moléculas numa forma organizada, sem perder esses elétrons, mantendo a qualidade de determinadas moléculas. Essa qualidade que eu falo é o estado redox delas, para simplificar. Essas reações de oxirredução são centrais no metabolismo energético. É assim que a gente extrai energia de moléculas diversas, conserva essa energia e produz o famoso ATP. O ferro também é encontrado no grupo M, por exemplo, da hemoglobina, da mioglobina, dentre outras proteínas e enzimas. E nesse grupo M eu tenho uma estrutura química ótima para lidar com os elétrons que eu vou extrair dos combustíveis. Se for olhar para o metabolismo energético, até o porquê de a gente respirar o oxigênio, tudo é para extrair o máximo de elétrons possíveis de moléculas que são os combustíveis. Só que essa extração de elétrons está associada à conservação de energia. Não é só arranca elétron e aí faz o quê? Conserva isso até chegar no ATP. Centros ferro e enxofre também são encontrados em proteínas mitocondriais principalmente e isso é parte do papel, portanto, do ferro. E aí o que acontece quando eu tenho anemia ferropriva em relação a essas proteínas das quais o ferro faz parte? Bom, numa anemia ferropriva a quantidade ou a concentração, se quiser falar assim, do ferro é diminuída no organismo e isso afeta proteínas como a hemoglobina, que eu marquei aqui como HB. Diminuindo a quantidade ou também concentração da hemoglobina, eu tenho algo bastante crítico, que é uma diminuição na capacidade de distribuir o oxigênio. Esse oxigênio que a gente respira, ele tem que ser distribuído para todos os tipos celulares, que usam o oxigênio majoritariamente na manutenção da função da mitocôndria, aquela organela que é responsável por mais de 95% da síntese do ATP. Então, se eu tiver 100 moléculas de ATP na minha frente, 95 ou mais vieram da mitocôndria. Então, isso é muita coisa para a maior parte das células, porque a maior parte delas tem a tal da mitocôndria. Então, essa produção do ATP a partir de combustíveis energéticos depende de oxigênio. Se eu tenho uma diminuição na capacidade de distribuir oxigênio, porque a hemoglobina tem um nível diminuído, então a oxigenação de tecidos cai. E nessa parte aqui dá para parar mais um pouquinho fazendo uma lembrança de algo que já foi comentado em outros vídeos, de que a hemoglobina está contida nas hemácias, que são as células vermelhas do sangue. Então, essas células são responsáveis pela distribuição de gás oxigênio, porque tem hemoglobina e ela é especializada nisso. Não só de oxigênio, como eu vou comentar depois também, mas de gás carbônico. Mas deixa agora, nessa etapa, apenas falar no oxigênio, oxigenação de tecidos, para associar isso com atividade mitocondrial. Então, diminuição na quantidade de ferro, diminuição na habilidade de produzir hemoglobina e, consequentemente, até de hemácias, em exame de sangue isso aparece, diminuição na capacidade de distribuir oxigênio, a diminuição na oxigenação dos tecidos e a diminuição na atividade mitocondrial. Tudo isso acarretado, ou consequência, de uma queda na quantidade de ferro no organismo. Então, vejam só que é um efeito cascata. Isso, se eu tiver uma mitocôndria trabalhando menos, significa então que eu tenho uma menor produção de ATP. Por isso que as pessoas que têm anemia ferropriva sentem cansaço muito antes, por um esforço que antes do quadro de anemia ferropriva era normal para elas, agora já requer um pouco mais de esforço, mas mesmo assim não conseguem ter aquele rendimento de outra oportunidade. Na anemia ferropriva eu também tenho enzimas como a conitase, que é do ciclo de Krebs, o citocromo C e outros complexos proteicos mitocondriais afetados também, porque eles dependem de ferro para trabalhar. Se a oferta de ferro, se a quantidade de ferro é menor, então essas enzimas e proteínas têm a sua produção afetada. Ou até podem ser produzidas, mas não é concluída essa produção, porque não tem ferro para todas trabalharem como deveriam. Essa conitase é importante no ciclo de Krebs, então quando se fala em ciclo de Krebs, se fala em oxidação de vários substratos, porque ele é um coração no metabolismo energético. Ele é central ali na distribuição de moléculas oriundas de um ou outro combustível, para simplificar. A catalase não tem ligação direta com a produção do ATP, nem com a função mitocondrial, por se dizer assim, mas é uma enzima antioxidante. Antioxidante lembra o quê? Se fala muito em antioxidante e anti-envelhecimento, então tem aí uma defesa contra espécies reativas, e que a produção vai ser afetada numa circunstância de anemia ferropriva, porque também depende de ferro. Então não é só a bioenergética, mas a biologia redox da célula que são afetadas. Quer dizer então que eu posso sofrer mais de radicais livres, por causa deles, melhor dizendo, se eu tiver uma anemia ferropriva? Sim, principalmente pelo acúmulo de uma molécula chamada peróxido de hidrogênio. Aumenta a chance dessa molécula se acumular no organismo com uma deficiência na atividade de catalase. Então o que consta aqui, de certa forma, até esse momento do estudo, é que diminuição na quantidade de ferro leva a uma diminuição na habilidade de oxidar combustíveis. O foco é esse, explicar por que as pessoas têm esse cansaço muito antes do que o normal. Isso porque eu tenho uma distribuição e um uso do oxigênio afetado. É por causa do oxigênio que a gente amplifica a produção do ATP nas mitocôndrias. Então esse oxigênio é fundamental para isso, para produzir mais ATP a partir dos combustíveis que vêm da dieta ou de reservas do nosso corpo, como do tecido adiposo e do próprio fígado. Então eu tenho um quadro de queda na produção mitocondrial de ATP por um prejuízo na oxidação de combustíveis que a mitocôndria é especializada, como ácidos graxos, alfa-cetoácidos e corpos cetônicos, sem esquecer do piruvato, que entra como uma molécula derivada da glicose. E esse piruvato tem sua oxidação completada dentro da mitocôndria. Então um prejuízo global na oxidação de combustíveis mitocondriais. Se eu não posso usar esse grupo todo de combustíveis, ou não tenho um bom rendimento sobre eles, eu vou necessariamente aumentar a dependência sobre a produção de ATP a partir da glicólise, que é a via que oxida a glicose. Se eu tenho um aumento na dependência de glicose, que é muito menos dependente de ferro e oxigênio para gerar ATP, na verdade, a partir da glicose, se forma ATP mesmo na ausência completa de oxigênio. E aqui, só para lembrar, a gente está falando naquela distribuição deficitária de oxigênio por uma queda na quantidade de hemoglobina, uma queda na quantidade de hemácia, tudo por causa da menor oferta ou captação ou nível de ferro no organismo. Então é tudo ligado àquela quantidade de ferro que não é ótima para a manutenção da nossa saúde. Se eu depender mais de glicólise para produzir ATP em mais células, eu tenho aí um consumo generalizado da glicose e isso aumenta o risco de hipoglicemia. Então a pessoa que tiver uma anemia ferropriva não tratada corre um risco maior de desenvolver hipoglicemia. Além disso, quando eu usar a glicose na glicólise, eu aumento também a taxa de formação de ácidos, como ácido pirúvico e ácido lático. E isso pode afetar a manutenção do pH no organismo como um todo. A glicólise é a produtora de ácidos. Nessa circunstância de anemia ferropriva, eu aumento a formação deles. Então ácido pirúvico e ácido lático. Por que o ácido lático sendo produzido a mais? Porque a mitocôndria não consegue oxidar outros substratos. E aí esse ácido lático acaba sendo produzido no citoplasma de maneira mais rápida pela glicólise, que tem uma velocidade aumentada. O estímulo sobre a glicólise obedece à sinalização celular. É uma sinalização que mostra que o estado de produção do ATP é crítico, é muito baixo. Então moléculas sinalizadoras como AMP, adenosina, monofosfato, sinalizam para a glicólise que eu tenho uma disfunção na produção do ATP. E isso acelera essa via. Em um bom número de células para gerar ácido lático, a ponto de poder comprometer a minha manutenção do pH no sangue. Imagina então o quão grandioso é isso. Além desses riscos todos, eu não consigo, mesmo aumentando o consumo de glicose, atender a maior parte das demandas energéticas em células mais complexas, como nos próprios neurônios, fibras musculares e fígado. Nessas circunstâncias de estado crítico de produção de ATP, órgãos como o fígado poderiam usar a glicose. Às vezes até a própria glicose. Isso seria muito crítico, mas pode acontecer. Não é bloqueado. Mas um consumo generalizado de glicose não atenderia as demandas energéticas que eram cumpridas por ácidos graxos, alfa-acetoácidos e corpos cetônicos. O que é dito aqui é, está oxidando mais glicose, mas não consegue atender a demanda como antes. Então a pessoa tem muito mais cansaço e tem outras consequências também. Então essa formação de ácidos oriunda da glicólise aumenta o risco de uma acidemia ou de uma acidose, quando a circulação apresenta uma queda no seu pH. Quando eu tenho queda no pH, consequentemente eu posso ter um aumento na desnaturação de proteínas que deixam de trabalhar, de executar as suas funções porque tiveram uma alteração na sua forma. É uma alteração na forma com consequente perda na função. E isso significa desnaturação de proteína. Proteínas mudam de forma para executar seu trabalho e não desnaturam. É normal. Só que com uma mudança no pH eu tenho uma desnaturação que não leva a nada bom. A desnaturação é a perda da função. Isso leva a disfunções generalizadas. Então vários tipos celulares deixando de desempenhar sua função. Então anemia ferropriva e modificação no pH do sangue. Veja como a coisa pode ficar bem grave. Outra coisa que pode ser lembrada agora também é a diminuição na produção de mioglobina. Aquela proteína que é parente lá da hemoglobina e armazena oxigênio em músculos. Esse oxigênio armazenado no músculo é importante para início de movimento, para algum movimento de explosão, ou quando eu não tenho ainda uma vascularização ótima do músculo para atender a demanda dele. Então já tem também afetado aquele armazenamento mínimo local de oxigênio nos músculos. Fora que se eu tiver anemia ferropriva em um dado grau, a hemoglobina também não é produzida conforme foi citado antes. Ela não seria produzida em uma taxa ótima para manter a distribuição de oxigênio. E aí lembrando de outra coisa. A hemoglobina contida na hemácia leva oxigênio para os tecidos e dos tecidos leva gás carbônico para o pulmão. Então quando se fala assim no efeito aqui do pH a partir dos ácidos da glicólise, não só por causa daqueles ácidos eu vou ter um efeito no pH. Eu também tenho pelo acúmulo de gás carbônico nos tecidos. Esse gás carbônico que fica acumulado se combina com água e forma ácido carbônico. Então na anemia ferropriva eu aumento a chance de formação de ácido carbônico. E ácido acidifica o meio. Bem óbvio, né? Mas é legal lembrar que eu tenho aí também uma disfunção na coleta do gás carbônico. E ele se acumulando nos tecidos aumenta a chance de formar esse ácido carbônico que contribui junto com os ácidos oriundos da glicólise na queda do pH. Então é algo bastante drástico mesmo que se tem aí pela frente. Geralmente também pessoas com anemia ferropriva não têm o mesmo rendimento num exercício físico ou numa necessidade maior de contração muscular. Não é só exercício. Aqui é correr para atravessar uma rua, coisa simples, que eu vou ter uma menor performance, um menor desempenho. Eu vou ter uma menor, se falar em exercício físico, algo mais disciplinado. Eu tenho uma duração diminuída porque a resistência diminuiu. Vou sentir mais ardência pela formação acelerada de ácidos, pela glicólise muscular até em exercício aeróbico, numa contração bem oxigenada. O cansaço chega antes e algumas pessoas podem até desmaiar. Então no exercício físico, se eu tiver mitocôndria que não funciona bem num estado de repouso ou estado normal, num exercício físico que a demanda energética aumenta, muito pior ainda esse efeito sobre a atividade mitocondrial. Então se percebe isso, né? É até pessoas que começam a desenvolver anemia ferropriva por um motivo ou outro e já fazem exercício físico, notam que tem algo errado, né? Tá cansando antes, tá tendo algum problema. Então tem que procurar orientação médica. Então esse material mostra que a quantidade de ferro diminuída afeta a distribuição, o uso e o armazenamento de oxigênio. Pra começar, é tudo por ali. E isso leva a uma diminuição na atividade mitocondrial, na produção de ATP, etc. Levando aí a aumento no consumo de glicose como um mantenedor do estado energético que não depende de oxigênio nem da função mitocondrial pra já produzir ATP. No entanto, essa glicose, quando oxidada dessa maneira, na ausência de oxigênio ou de um nível inadequado, ou na presença de uma ineficiência de mitocôndria, ela não rende a mesma quantidade de ATP. Então tem que consumir muito mais glicose pra tentar sanar essa demanda, pra tentar atender essa demanda energética. E isso pode levar a quadros de hipoglicemia e também de queda no pH. Acidose ou acidemia, depende aí das causas. Isso tudo junto, levando ao cansaço, a fadiga, desmaio, coma e, em casos mais graves, morte também. Considere que junto da anemia ferropriva pode ocorrer, sei lá, uma intoxicação hepática. E essa intoxicação hepática afetaria aí mais ainda a função hepática, que também sofre por causa da ineficiência das suas mitocôndrias pra atender a sua demanda. E a demanda do fígado é muito alta. Se fala sempre em sistema nervoso central e tal, mas ele é muito dependente do fígado, né? Então, um efeito aqui pode surgir até mais efeitos dessa anemia ferropriva se vier junto uma intoxicação hepática. Aí não tem quem salve mesmo. Pessoal, então é isso. No momento, fico à disposição e obrigado por ter assistido.